Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Zelda Spirit Tracks e vamos prosseguir com a nossa série no último vídeo. A gente conquistou aqui mais um pergaminho, né? Aquele pergaminho do espadachim e eu vim aqui pra cidade porque eu tenho aqui o correio, né? Receber a carta do correio do Beedle, que no lugar que eu tava não tinha como receber, não tinha caixa de correio lá. Então, tá aí a carta do Beedle. Eu vou dizer que alguém recentemente tornou membro diamante. Olha aí. Isso é incrível, mas é claro, aqui está sua carta. Bem, eu acho que não tem nada de especial nessa carta, não me lembro muito bem. Talvez um prêmio? Acho que sim. Tá aí o cartão diamante. Maravilha. Mais uma correspondência em segurança e até mais. Isso. Vamos ver aqui qual é essa correspondência. Bem, a gente está na reta final do game, né? Mais uns dois ou três itens e a gente termina. Obrigado por comprar na loja do Beedle. Certo. E esperamos vê-lo novamente, em breve. Maravilha. Era só isso mesmo que eu queria pegar. Tá certo que a gente... Ah, não. Eu comprei poção também, então tá tranquilo. Caramba, eu tô com esse item. Talvez a gente use nesse último trecho do jogo, porque é um momento complicado do jogo. Eu já vou comentar mais quando a gente chegar lá. Vambora. Chegamos na torre dos espíritos. É aqui que a gente vai para a nossa última dungeon. Vamos subir a escadaria de novo. Bem, essa etapa final, quando eu joguei, eu só zerei uma vez o jogo. Quando eu joguei, foi o trecho mais... Como é que fala? Não o mais complicado, mas pra mim o mais maçante. Por quê? Porque a gente vai passar um desafio junto com a Zelda, né? A Zelda dentro da armadura. E nesse trecho a gente vai ter que trocar muito a armadura da Zelda. Então, tem que ficar indo e voltando de vários lugares, de várias salas. Então, pra mim foi muito maçante esse trecho. E eu demorei muito pra passar. Eu espero que... Bem, eu não sei como é que vai estar agora. Porque da vez que eu joguei, eu joguei mais pausado, né? Com mais pausas. E aqui eu tô jogando de uma vez só. Vamos ver como é que vai ser. E pode ser também que eu não passe a dungeon inteira nesse vídeo. Eu divido em dois ou três vídeos. Vamos ver. Aqui é onde a gente lutou contra o Burn. Ele não está mais aqui. E subindo esse trecho... Ah, eu vim aqui pegar também o último carimbo, né? O último selo. Só que agora a gente tem o arco. Que a gente não tinha da outra vez. Então, algo será liberado aqui pra gente. Um novo trecho da Torre dos Espíritos. Aí, não é pra cima. Eu acho que é pra baixo, né? Meio bizarro até. A gente estava pra baixo. E agora a gente vai voltar pra baixo. Tem uma abertura. Vamos ver. Aqui tem uma entrada. Como se fosse indo pra um chefão, né? Que é bem curioso. Deixa eu arrumar aqui umas flechas. Perfeito. Tem mais coisa aqui. Tem mais coisa, mas eu não vou pegar porque a gente está cheio. Vamos lá. É o andar de número 30. Jamais havia imaginado que pudesse haver um espaço tão grande embaixo do altar. Tudo bem, Link. Chegou a hora. Juntos nós conseguiremos. Claro. Vamos nessa. E é realmente gigante. Olha lá. O mapa está inteiro aberto. Lembre-se de que... Ok. Sua nova espada está cheia de energia. Isso quer dizer que não precisa coletar mais as lágrimas para atacar os fantasmas. Bem, essa é a única diferença pra outra arma, né? Eu não notei também se ela causa mais dano ou não. Pra mim está a mesma coisa. Então, é só isso. A gente só não precisa coletar as lágrimas. De resto, é tudo a mesma coisa. Aqui eu não posso passar. Aqui também não. Só um caminho? Só um caminho. Eu vou ter que decorar umas coisas aqui. Pra não ficar perdido. Então, escuro aqui. Estivemos nesse lugar antes, não é mesmo? Devemos fazer o mesmo da última vez. Ou seja, vamos acender tudo. A flecha de luz influencia em alguma coisa? Não influencia. Tá. Não é a luz que ilumina o nosso caminho. Eu roubo o merangue. E... Opa! Já? Ih, cara. Tu veio pra cá, você vai perder a sua armadura. Tá aí. Isso foi fácil até. Tô vendo aqui no mapa que tem... Três armaduras só diferentes. A vermelha... Deixa eu ver se essa daqui interage com o fogo. Não interage. Então, eu tô achando que é a vermelha. Ok. Vamos procurar. Aqui não vai dar pra ler. Aqui não dá também. Não tem fogo. Ih, cara. Tudo apagado aqui? É sério? Tem aqui. Tá. Eu acho que eu vou descer pra tentar passar por aqueles espinhos. Sem a gente ter a armadura, aquela vermelha, a gente é inútil. Pelo menos por agora. Vamos lá. Aquela sala, eu acho que a gente vai voltar toda hora, viu? É lá que estão as armaduras. Vamos lá. Pula no fogo. Ali tem uma armadura normal. Você vai me detectar? Vai me detectar. Corre! Ah, socorro! Vai indo, Zelda. Ih, caiu no fogo. Tomei dano ainda. Ih, rapaz. Que tragédia. Aí, vamos, Zelda. Corre muito. Tem um morcego aqui. Que me derrubou. Deixa eu ativar isso aqui antes. Se eu conseguir, é claro. Espera aí, Zelda. Volta um pouquinho. O cara tá quase na sua cara. Ih, é de tempo. Vamos pro outro lado. Eu vou ter que explorar a sala inteira pra entender como que esse tempo vai... Ah, olha ali. Ih, eu vou ter que acionar os dois ao mesmo tempo. Então, peraí. Vamos pra esse lado. Se eu conseguir um ângulo bom, dá pra usar o boomerang. Tá, mas tem bicho aqui. Deixa eu limpar primeiro. Ainda bem que eu posso clicar na Zelda e posso usar o chicote ao mesmo tempo. Isso é muito útil. Eu não preciso ficar ativando e desativando o item. Desce aqui. Aqui, talvez, o boomerang já alcance. Daí, qualquer coisa, eu uso a flecha. Foi, vem pra cá. Ativa a flecha rapidão. Foi. Rápido que a armadura já fica antenada. Tem tempo? Não tem tempo? Ah, então é tranquilo. Maravilha. Por enquanto, perdemos um pouquinho de vida. Eita. Vamos, Zelda. Voltamos para o mesmo andar que a gente já tinha ido, mas... Aqui tem várias tochas. Pode ser que eu consiga acender aquelas outras tochas a partir desse caminho. Deixa eu ler o que tem aqui. Às vezes o caminho só é aberto na escuridão. Vou ter que apagar tudo, então? Ih, rapaz. Calma aí. Mas... É, da onde eu... Mas é as tochas daqui? Já vai. Então, vamos lá. Deixa eu acertar o botão. Aí... É, quer dizer... Eu tô apagando aqui, mas eu não sei se é desse lugar. Eu vou apagar tudo. Qualquer coisa eu saio e entro de novo, né? Não sei se tem algumas tochas que elas voltam bem. Não sei. Aqui mais um. Tem uns fantasminhas ali também. É só você ficar na parte iluminada que não tem problema. Acredito eu, né? E aí? Já foi tudo. Ah, não. Não foi tudo, não. E aí? Tem que apagar isso aqui também? Ok. Certo. Que porta que abriu, né? Aquela ali. Aqui tem uma porta. Eu posso anotar no mapa isso. Aqui tem uma passagem. Só pra saber. Ah, olha quem tá vindo aí. Será que eu posso roubar essa armadura? Acho que eu posso. Só que eu tenho que dar um olé nela. Difícil agora. Eu não sei pra onde eu tô indo. Me ajuda. Olha ali um olho. Outra armadura bizarra. Que se teleportou. Tá atrás de mim também. Ih, rapaz. Eu vou morrer. Provavelmente. Tem um lugar pra mim ler aqui. Ah, eu vou pegar a outra armadura. Isso sim. Se bem que dá pra me acender a partir dali, né? Deixa eu ver. Ah, ela tá vindo na minha direção. O ruim é que não tem nenhum local pra mim me salvar, né? O que eu faço? E aí? Socorro. Estou correndo na escuridão. Vamos aqui. E aí, cara? Vocês vão ficar me procurando pra sempre? Aí, pronto. Parou. Vamos... Ah, não. Não vamos, não. Aqui tem um... Ué, esse local é num decílio. Pera aí. Quero pegar aquela outra armadura. Aí, Zelda. Rápido. Acende aí. Aproveita que você tá aí. Acende. Vamos acender tudo que dá pra acender. Com a Zelda. Eu espero que aquela porta não feche, né? Tem essa também. Não sei. Tem uma coisinha pra gente ler aqui. Cola aí. Acende essa. Depois essa. Boa. É uma pena, né? Só essa armadura fica com a espada assim. E essa vai só ser a outra. Procure por dois olhos na escuridão. Ok. Um eu já encontrei. Quem que me viu, né? Aquele outro bicho. Ah, peraí. Será que dá tempo? Não dá tempo que ele tá vindo na minha direção. Zelda, rapidamente. Acende essa. Vem aqui. Vou tentar dar um olé nele. Não sei se isso vai dar muito certo. Porque aquele é o que teleporta. Rápido. Foi. Opa. Já encontrei a outra. Olha aí. Esse teleporta. Fica de olho. Vambora. Procurar a outra. Eliminar aqui pra gente. Não tem nada aqui. Onde é que era, né? Cola aqui, Zelda. Pra cá tem passagem? Não tem passagem. Esse local... Peraí. Vamos ver o que é aqui. Esse local a gente não acessou. Andar 28. Duas... Três portas lacradas. Olha aí. Qual delas devemos pegar? Eu não tenho a menor ideia. Do meio? Perfeito. A porta do meio é o caminho a seguir. Estou certa disso. Tá. Mas a gente não tem chave. Então... Inútil essa sala. A gente só recupera coração. E flecha. Vamos lá. É aqui que a gente vai ter que explorar. Pra cá tem caminho? Tem uma... Ah, tem uma porta trancada. Trancada. Ih, cara. Dá pra me enxergar. Ah, nossa. E o olho tá ali. Entendido. Eu posso acessar esse lado aqui. Aqui tem uma tocha. Acende aí pra gente. Eu tô achando... É, tem uma porta trancada aqui. Eu vou ter que fazer a volta, cara. Por quê? Porque por enquanto... Todos os acessos aqui dessa sala... Estão fechados. Então fica meio inútil. Como a gente tem uma... Uma Zelda aqui... Opa! Que tá lutando aí no meio. Boa! Que acende as tochas. Vamos subir. Vamos passar de novo por aquele... Pequeno desafio, né? Aquele local de lava. E vamos descer de novo. E aqui que vai começar o vai e volta. Vou passar algumas vezes por esse local. Eu espero que aquela armadura não vire. Estou torcendo pra isso. Se ela zero vai ter que correr muito. É, se bem que tem um local aqui... Que a gente tá salvo. Vambora. Vamos só ver o que tem aqui. Que eu já me esqueci. Aqui é só aquela armadura que rola. Que vai poder... É... Ter acesso. Eu acho que é isso. Só aquela armadura ali que tá andando ali. Que é meio inútil, né? Porque qualquer uma outra armadura... Faz a mesma coisa que aquela ali faz. Se bem que a que rola... A gente não pode subir em cima. Tem isso também. Deixa eu ver... Não tem nada pra me acender aqui. Não tem. Acabou o mapa. Ih, rapaz. Tinha tocha aqui. Por que não tem mais? Tinha um local pra mim ler aqui. Vem cá. Vamos ler. Somente aquele sem poderes especiais. Conheço o segredo? O quê? Nossa, quem que me detectou? Ai, caramba. Quase me acertou. Vem aqui, Zelda. Vem aqui. Rápido. Que tô atacando aqui automático. Vamos aguardar. Olha quanta armadura. Uma, duas. Tem uma lá atrás que veio lá de baixo. Todo mundo tomando os caminhos. Por que que você virou, né? Cadê? Deixa eu chamar a Zelda. Nossa, apareceu na minha cara. Tá difícil. Tô correndo na parede. Ah, tomei dano. Vamos lá. De novo. Muita armadura. Esse aqui eu já li. Eu não entendi. Esse esquema de poderes especiais. Aqui tem uma coisa pra acender. Aqui e aqui. Passagem secreta. Qual é a Zelda? Andar 28. Ih, rapaz. Tem areia. Areia Zelda não vai. O que que tem pra cá? Ih, pulei. Não pula a Zelda. Ih, se matou. Ah, mas ela vai ter que vir pra cá. Porque não tem como a gente acender aquilo ali. Eu preciso de fogo. Agora vem a minha dúvida. E o meu medo. Vamos ver. Eu vou ter que subir na Zelda. Ih, Zelda. Como é que é? Se bem que, olha só. A areia tá demorando bastante. Então, o jogo tá ajudando. Vamos lá. Vamos ter que subir na Zelda. Ih, cara. Trabalhoso. Sobe na Zelda. Faz a volta. Ativa o item. Cria a passagem. E... Fala pra Zelda passar. Vamos lá. Tô criando as paradas aqui. Eu quero pular. Não consigo. Vem pra cá e acende. E agora eu acendo a outra tocha que tem do outro lado. Dois baús apareceram no mapa. E é um local que tem... Como é que fala? Nossa, como é que eu vou sair daqui? É um local que tem areia também. Crio o mapa. Manda a Zelda na frente. Rápido. Crio a tru de novo. Vem Zelda, vem Zelda. Rápido. Aí. Problema... É, peraí. Vou quebrar esses caras. Pra gente não ter problema com isso. Caramba. Resistente. Tem mais? Tem mais. Vamos. Cadê a magia? Tá jogando a magia? Como é que é isso aqui? Ah, é verdade, cara. Eu tô tentando mandar magia, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho que ter todos os corações. Se eu não tiver todos os corações, ela não funciona. O que faz todo o sentido. Tinha me esquecido disso. Vamos lá. Destrar o caminho. Peraí, peraí. Peraí que a tela não desce tanto aqui. Vamos lá. O bom é que a gente pode ficar com o item acionado e pode ficar criando as paradas. Isso ajuda e muito. Ainda bem. Fica bem mais fácil. E como a areia demora mais do que o tempo normal, realmente ajuda. Vamos ver o que temos aqui. Ok. Tesouro. A gente não vai mais usar. Criar as paradas. Vamos lá. Nossa, deve ficar muito tempo. Se fosse assim naquele chefe da dungeon, naquele crânio, naquela caveira, seria bem mais fácil. Vamos pra cá. Será que é outro tesouro, né? Senão, é uma... Não adiantou muito. Ah, não. Uma chave pequena. Dá pra gente acessar aquele trecho agora. Calma aí. Ai, caramba. Não posso mandar ela passar pelo lugar que eu não fiz ainda o caminho. Vamos indo, vamos indo. Caramba, ai, caramba. Estamos quase lá. Aí, pronto. Tudo nosso. Sala completa. Vamos voltar lá pra escuridão. E acender mais tochas. Ou não, né? Ou dar de cara com um inimigo aqui. Caramba. Aí, subi e desci de novo. Vamos ver. Não, tem mais... Tem uma bomba, cara. Ih, isso é ruim. Isso é ruim, não. Quer dizer, isso não é ruim, não. Mas... Eu vou ter que explodir tudo. Isso é sinal... Eu tenho nove bombas. Eu vou explodir todas as paredes. Mas... Da parte de cima. Primeiro eu tenho que enxergar onde está... A parede. Eu estou na parede? Eu estou na parede. Então vamos colocar a bomba em todos os locais. Porque talvez... Tenha alguma passagem secreta. Pode ser... Ih, rapaz. Ah, olha aí. Cara, não apareceu nenhuma? Passagem. Já tem uns caras teleportando. Calma aí. Calma com calma. Eu tenho três bombas. Vou embora, vou embora. É muita armadura aqui. Não está acontecendo nada. Aí, vai para lá. Vamos lá. Não terminei. Bem-vindo. Você não vai descer, né? Onde eu parei? Eu parei mais ou menos aqui. O problema é... Eu jogo a bomba... E aparece... Caralho. Ih, está fazendo... Volta. Onde é o final? É aqui o final. Vamos lá. Vou começar daqui para lá. Não, Zelda. O que você fez? Joga isso. Ih, eu não sei fazer lá. Para derrubar. Eita, Zelda. Temos uma... Ah, de novo? Zelda, por que você pegou a bomba? Eu vou coletar algumas bombas lá para baixo. Daí eu volto para cá. Ok. Só encontrei três, cara. Vou deixar a Zelda aqui. Vou só jogar a bomba ali no canto. Que é onde está faltando. Se não tiver nada... Um abraço. Eu tenho essa outra coisa. O problema é que... Aqui está muito bem patrulhado, né? Tem muita armadura. Fica difícil. Deixa eu encostar a parede. Aqui. Vai colocando as bombas. Um pouquinho mais para cá. E aqui. Opa! Revelou algum lugar. Olha aí. Caramba, essas armaduras estão ligeiras, hein? Já começa a aparecer todo mundo. Ok. A Zelda está me seguindo? Está me seguindo. Vamos lá. Deixa eu ver. É que eu devia ter vindo com mais bomba, né? Eu acabei não prestando atenção nisso. Nossa. E não tinha nenhum sinal, né? Que era aqui. Só aquela bomba realmente. Um pouquinho complicado. Um pouquinho complicado pegar mais bomba também. Só encontrei três lá para baixo. Fica difícil. Assim fica difícil. Vamos lá. Com o zigue-zague aqui. Saímos no andar que a gente estava. Ah, beleza. O que a gente tem aqui? Ih, rapaz. Eu não tenho bomba. Tem um local para passar. E agora? A gente ficou inútil aqui, né? O que dá para fazer aqui? Tem um botão ali. E agora? Como é que a gente aperta? Zelda caiu. Espera aí, Zelda. Não consigo subir em você assim? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa escondida aqui, né? Tá, não tem. Consigo. O que tem aqui? Ah, eu vou ter que trocar de armadura para passar esse local. Olha aí. Tenho que pegar esse tipo de armadura. Para mim poder teleportar por todos esses locais. Entendi. Então vamos lá. Vamos trocar de armadura. Até que não vai ser tão complicado trocar. Porque é só eu ser encontrado. Daí aquela armadura que estava longe. Ela vem até a gente. E eu tento acertar. É, não vai ser tão fácil assim, mas... Também não está tão complicado não. Vamos lá. Chegamos. Deixa eu ver. Eu preciso ir para um local que fique salvo, né? Estou aqui. Para cá. Estou aqui. Espera que não está enxergando nada. Vem para cá. Deixa eu controlar a Zelda. Fala com o cara aí, Zelda. Boa. Perfeito. Vamos ver se estou trabalhando. A Zelda já está seguindo a gente. Nossa. A outra armadura que a Zelda abandonou já apareceu ali embaixo. Vem, Zelda. Rápido. Ah, tem que ter um pouco de paciência. Essa dungeon não é tão fácil não. É, se bem que a gente vai ter que trocar no mínimo mais uma vez. Porque tem aquela que roda, né? Eu não estou lembrado de mais alguma armadura diferente. Só se aparecer mais lugares para a gente acender tocha. Daí tem que mudar de novo. Se aparecer... Bem, a gente tem que ir mudando. Eu peguei bomba nesse caminho. Eu não peguei bomba. Não vou conseguir explodir isso aqui. Agora, a Zelda vai para lá. Ou não. Nossa. Espera aí. Não adianta eu mandar ela para lá se o bicho vai... Ela vai ficar presa. O bicho passa aqui embaixo. Passa aqui embaixo. Então, beleza. Vamos lá, Zelda. Você tem que... Opa. Você tem que teleportar. Quando o bicho passar aqui. Vamos esperar. Dá para ela ir lá para o outro lado da sala. Foi. Será que deu? Deu. Perfeito. Agora, eu posso fazer de duas maneiras. Aí. Ou desse jeito aqui para atrair aquela que está longe. Provavelmente ela vai cair. Só que eu queria que a Zelda virasse essa, né? Então, espera aí. O que eu vou fazer? Tem algum negócio para mim abrir? Com armadura. Aqui para me defender. Não, eu vou precisar daquele negócio. Deixa eu ver se ele aparece de novo, né? Ou se não eu... Se eu... Aquele negócio precisa aparecer de novo. Ah, apareceu. Ufa. Vamos lá. Pega o controle da Zelda. Deixa eu ver se ele pelo menos vem para cá. Ele vem para cá. Ele me encontrou. Todo mundo vai aparecer junto. Rápido. Vem aqui. Espera aí. Não, não, não. Espera aí. Isso foi uma ideia boa. Não, não foi uma ideia boa, não. Espera aí, espera aí. Luta, luta com ela. Boa, boa Zelda. Luta com ela. Ih, caiu. Que bagunça. Espera aí. Preciso de uma armadura. Agora preciso dessa. Não, por que você fez isso? O bicho vai aparecer aqui? Ih, Zelda. Espera aí. Fica lá no canto. Espera aí. Você tem que me ajudar. Você tem que jogar no meu time. É, já dá para mim ir para lá. Mas, pensando bem, é muito melhor que aquela armadura que está lá longe, a gente pegue ela. Por quê? Porque daí fica mais fácil para a gente acessar aquele local que ela está protegendo. Calma aí. Não vem para cá ainda, não. E agora? Momento perfeito. Aê, boa. Era exatamente isso que eu queria fazer. Se bem que a outra armadura vai voltar para o andar de baixo, mas a gente já ganha uma pequena vantagem. Aqui, ela vem para cá. Ou melhor, espera aí. Não precisa ir para cá, não. Fica aqui. Posso subir em você. Aí, é. Nossa, o bichinho já está vindo aí. Ih, mas aqui tem areia. O Link vai sozinho, então. Vamos ver se não tem nada aqui. Tem um olho e só isso. Ativar aqui. Abriu a porta lá de baixo. Feito. Agora, nessa volta, tenho que mandar a Zelda de volta lá para baixo. Foi. Aí, daí é que a Zelda vem correndo. Acredito eu, né? Corre aí, Zelda. Para cá. Para cá, Zelda. Ih, Zelda. Ela tenta passar pela parede. É. A inteligência artificial do jogo é realmente... Não é tão boa assim. Realmente, tenta... Pegar um... O atalho... Do... Que a Zelda faz é, tipo, em linha reta. Não tem atalho nenhum. Se estiver do outro lado da sala, Ela vai tentar passar pela parede. É tenso. Aqui não dá para passar. Cola aí. Ih, cara. Eu não tenho acesso para cá. Eu preciso daquela que roda. E aqui... Eu não posso... Ah, não. Eu não posso fazer nada. Espera aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Na verdade, eu posso subir em cima da Zelda aqui. Ela ergue a gente. E a gente atira com a flecha. Mas o oponente não tem o que eu posso fazer. Ah, dá para matar, né? É verdade. Deixa eu ver. Deixa eu mudar aqui para a minha flecha. Pensando bem, eu vou ter que usar o bumerangue primeiro. Ao invés da flecha. Será que aquele negócio já não está certo? É, não está certo. Acima. Cadê o bicho? Aí, boa. Aí, mais para cá. Pega o bumerangue. Uma. Duas. Foi. Agora vamos ver. O negócio tem que mandar a flecha de luz. Senão não adianta nada. Aí, ele manda. Abriu ali a porta à direita, que eu nem havia percebido que tinha. Vamos lá, Zelda. Siga-me. Bem, descemos de novo. Voltamos para esse andar. Que é o andar das armaduras. Que, aparentemente, a gente tem acesso àquela... Opa! Aquela outra armadura ali de baixo. Isso é muito bom. O que mais? Tem rato. Ih, tem rato. Espera aí, Zelda. Fica aí com o rato um momento. Porque tem tocha aqui para acender. Ótimo. Abriu a passagem ali para esse lado. Ih, o que é isso? Olha. Ah, beleza. Liberou toda a passagem... Ih, espera aí, espera aí. Liberou toda a passagem que a gente... Pelo menos aqui de baixo. Dá para acessar de qualquer lado. Nossa, espera aí. Tem pedra. Nossa, essa armadura está brigando para a gente? Ela atordoou a outra armadura. Aí, vamos pegar uma ajudinha aqui. Vamos lá. Dá para a gente voltar e tentar acessar esse lado. Também. Sem que o bicho chegue... Ah, espera aí. Tem baú. Uma chave pequena. Essa, se eu não me engano, é a segunda que a gente tem. Vamos subir. Porque aqui... Nós temos esse local. Quebra tudo aí. O que tem para cá? Tem um baú. Com uma chave pequena. Ok. Tordamos o bicho. Espera aí, Zelda. Cola aí. Vamos abrir o outro. Que é um atalho bom aqui para a gente. A gente já tem três chaves. Eu nem tinha percebido. Dá para abrir aquelas três portas. E também, olha só. Ativar o atalho para a entrada aqui da dungeon. Para ficar um pouquinho mais fácil da gente acessar todos os locais. E... Bem. A gente passou uma parte bem grande da dungeon nesse vídeo. Então, no próximo vídeo, a gente continua a explorar ela. Por isso, não perca. E é isso, pessoal. Eu finalizo por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Se você gostou, clique aí embaixo no botão gostei. Adicione o vídeo aos seus favoritos. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal, assim você não perde os próximos vídeos. Um forte abraço. E até mais. E até mais.